Hoje, o que mais se fala em termos de queima de gordura é do exercício intervalado ou do HIIT training. Por mais que hoje esteja na moda a gente fazer exercício intervalado, o exercício intervalado na realidade foi redescoberto. Como ele foi redescoberto, novos estudos apareceram. Um deles que ficou famoso foi de um pesquisador chamado Coaching, agora, recente, em 2014, que não avaliou nenhum tipo de diferença entre o aeróbio intervalado e o aeróbio contínuo. Porém, um tempo antes desse estudo, já havia sido observado que o exercício intervalado era uma forma interessante, tanto de ganho de capacidade física aeróbica, quanto de melhora da sua capacidade de queima de gordura. Dessa forma, alguns estudos foram conduzidos, o doutor Navalta, para determinar a segurança do treinamento intervalado. E o que justamente ele descobriu? Ele descobriu que o treinamento intervalado, ele necessitava de um período de repouso suficiente para que não houvesse uma alteração imunológica. Isso ele observou diante da amostra experimental dos pacientes que ele conduziu o estudo, de que havia um aumento na apoptose de leucócitos e um aumento de TNF-alfa, que são substâncias ou sinalizadores celulares inflamatórios que vão, inclusive, fazer com que você perca massa muscular. Música Música